Já tô puto que o outro já não gravou, já Não, já tô puto, véi Desgassa, mano Mas tá bom, vai, vamos lá Salve, molecotes Beleza, agora estamos aqui para mais um vídeo, rapaziada Mano, nesse vídeo de hoje, rapaziada Tô aqui pra dar alguns avisos pra vocês Tô aqui pra trazer algumas notícias, na real, mano Pra vocês que gostam aqui do canal Gostam do vídeo de jovem, principalmente E gostam de ver lives Demorou, rapaziada, o bagulho é Mano, eu tô com uma notícia muito boa Eu não saio vídeo de vagabundo, vocês... Ah, não, 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 sai do vídeo de vedão Ah, não saiu, né, ficou aí, né Ficou aí, safado Tá bom, demorou Mano, eu tô com uma notícia pra vocês, véi Sobre as lives, mano Pra quem não sabe, a gente faz lives na StreamCraft É... A gente faz lives na StreamCraft Basicamente, quase todos os dias, né Dia sim, dia não De vida de jovem, mano Vida de jovem embolado Vida de jovem embolado lá na StreamCraft, mano Gravamos o episódio mesmo ao vivo pra vocês, mano Então, véi Quem tem ansiedade pra ouvir o episódio Quem quer ver spoilers também Quem quer ver gente zoando Gravando fora das câmeras, tá ligado Tem que ver as lives da StreamCraft, mano Tem que, obrigatoriamente, ver as lives da StreamCraft, tá ligado E você também tem que colar lá pra dar uma força, tá ligado E, mano, aí você fala Adrenson, mas eu já colei lá, mano Não gostei não, porque travava pra caramba no meu celular E eu falava pra você arrumar E você não arrumava, seu vagabinho Que bom Porque, mano, a gente conseguiu Com a força de vocês Com a gente colando lá Conseguimos bater a meta A meta lá da StreamCraft E conseguimos liberar A chave de transmissão, mano A chave de transmissão A chave de transmissão, não A ferramenta de chave de qualidade Das lives, mano Ou seja Agora as lives lá Você pode escolher a qualidade Ou seja, não vai travar mais, mano Você que bota a qualidade que você quer Se tiver travando, você abaixa a qualidade Se tiver travando, você aumenta Pode deixar Aparecendo até as espinhas Do tudo, do tudo Olha, do bumbum O negócio é Então, com isso Vocês que nós Que viam a live E ficavam travando pra vocês Tem que colar lá de volta Vamos cair em peso, mano Nossa, vamos fazer o arregaço lá, mano Eu quero ver a família molecosa em peso lá, moleque Quero ver a família molecosa em peso lá Porque a gente vai fazer o arregaço Lá na StreamCraft Demorou Vamos dominar aquela StreamCraft lá Colocar a família molecosa Então, mano Cola lá Eu quero ver geral colando nas lives Geral, 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 geral Demorou É... Nossa Uma carro nadando aqui A gente tá chapando Demorou Então, mano Eu quero ver geral colando nas lives sempre Dando aquela força É... Pra vocês verem os spoilers Pra jogar Fifare comigo Às vezes eu faço live de Fifare Live de CSGO Live de Fortnite Muita coisa rola lá E vocês do YouTube nem ficam sabendo, mano Então cola lá Pra vocês verem os vídeos Pra vocês verem as palhaçadas Pra vocês verem a minha enche no saco Sabe me batendo nela Eu batendo no sábio Às vezes o João apanhando João sendo viado Siga a gente lá Primeiro na inscrição É... É... As lives da SimCraft Demorou Tô esperando Todos, 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 todos Vocês lá, mano Demorou É... Agora mesmo Agora mesmo Nessa hora que tá saindo o vídeo Comenta dois aí Que tá assistindo o vídeo até agora Porque eu quero saber Quem assistiu o vídeo até o final, mano Eu acho difícil, hein, mano Mas normalmente deve ter alguém Que assistiu o vídeo até o final Comenta dois Se você assistiu o vídeo até o final, mano E assim... É... Opa, tem uma Cachorona aqui Vem, Cachorona Nego 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 Ngo 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 Entra aí, entra ai, Cachorona Olha aí Cachorona Vocês Esses vêm as lives da SimCraft? Vamos gravar um vídeo de jovem top do top do top do top do top do top Ai, caramba! Ó, só bati porque eu fechei o olho, hein? Ainda bem que eu tô de jovem can É... Tava na live agora com o Simon, com o Dark, com o João Talvez acho que a Mia cola também Demorou então, mano Tô esperando todos vocês pra gente bater altas metas Antes de ficar achando que tamo junto demais Desculpa também, queria pedir desculpas Pelo vídeo de jovem não ter saído quase que essa semana, né? Me desculpa, gente Mano, que os dias passam assim E aí a gente dá uma muscadinha Ontem, hoje era pra ter saído Só que não saiu por causa que ontem A gente teve problemas pra poder tirar a time, demorou? Mas amanhã tem vida de jovem daquele jeito Hoje tem live de vida de jovem Então já compensa o vida de jovem de diário pra sair Hoje tem live, demorou, tamo junto daquele jeito pesado Ai, vamos, vamos, vamos Tô esperando vocês na live Oh, 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 nova frase Oh, 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 quem não for pra live é viadão E quem ficou até o final do final do final do vídeo Comenta aí Oh, 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 quem não for pra live é viadão Que eu vou comentar no outro comentário de vocês Falar se é gostoso, mano Demorou? Tamo junto demais Tô esperando todos vocês lá pra streamcraft, mano E vamos que vamos, vai Demorou? Valeu? Falou? E fui Daquele jeito Oh, oh, oh Ei, tá apagando de cara a morrer, tá apagando